pretas aqui, e olha o preço, R$ 29,99, bem barato, né? Aí tem aquele outro modelo, ela é mais resistente, é um preto fosco, R$ 59,99, e olha como que ela é, linda, linda, linda! Aí aqui são as poltronas, ó, banqueta poltrona, R$ 79,99, aí tem com essa estampa, tem no bege, mas aí se você não gosta, você troca, ó, aqui, ó, é suede, gente, eu achei linda, 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 né? Aí tem essa, né, tem o assento quadrado, e tem com assento redondo também, pelo mesmo preço, R$ 79,99. Olha o tamanho daquele espelho, gente, enorme, pra quem tem uma casa grande, uma sala, gente, lindo, 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 olha o tamanho dele, e olha o preço, eu não achei caro, porque, gente, é um mega espelho, pra você que tem loja, tem um closet, e olha o acabamento dele, ó, tem esse, tem no branco, tem no preto, e dá pra você parcelar em 12 vezes sem juros. Aqui também tem essas banquetinhas, olha o preço dessa banquetinha, R$ 19,99, ela tem esses pés de madeira bem rústica, mas bem bonita, e o bom é que são quatro pés, então não tem perigo da pessoa que tá sentada ou subir e cair. Aqui também tem esse kit de almofadas, ó, tem essa escrito Fé, e são quatro almofadas por R$ 59,99, gente, tem preto e branco, tem rosinha, tem de cupcake, então tem da mais simples, né, a mais colorida, então tem pra todos os gostos, ó, olha essa preto e branco, linda, linda, linda. E aqui nesse setor, ó, são travesseiros, esse travesseiro aqui, ó, ele tá custando R$ 24,99, Aí tem mais almofadas, esses aqui pra colocar naqueles assentos, sabe, aqueles bancos de madeira? R$ 16,99, e olha as cores. Aqui também tem as almofadas nó, essa aqui, olha, ó, bem grandinha, e gente, olha o preço, R$ 34,99, Bem barato, e olha as opções de cores. Aí aqui, ó, mais almofada, olha essa, essa é a cara do Rian, Mário, linda, E tá custando nada mais, nada menos que R$ 14,99. O que que você faz com R$ 14,99, né? Dá pra comprar almofada. Olha essa aqui, não perturbe, minha cara, R$ 14,99. Aqui também, gente, tem essas plaquinhas pra você decorar, cantinho do café, cantinho da bebida, Dá pra decorar a cozinha, olha essa, cozinhar é um jeito diferente de amar. R$ 4,49, ou R$ 4,99, tem esse modelo, esse outro, essa, olha essa, ó, pra você fazer um conjunto, ó, Você e seu marido. Gente, achei linda essas, ó. Tem pro cantinho do café, R$ 4,99, aí tem essas aqui, ó, pro cantinho da bebida, Tem essa aqui de Nova York, e olha quanta opção, essas também tá R$ 4,99. E essas aqui, ó, gente, por isso que eu falo, só não decora a casa quem não quer, Porque dá pra você comprar produto barato, bonito, esses quadrinhos aqui, ó, sabe quanto que é? Cada um R$ 7,99. Olha que lindo, ó, pra você colocar no cantinho do quarto do seu bebê, tem essa de menininha. Gente, uma mais linda que a outra. Olha as opções aqui. E mais aqui, ó, aqui já é a cara mais dos maridos, né? Tem de barbearia, cantinho do café, cupcake pra quem tem uma confeitaria, Aí tem essa do gin, essa que eu gostei. E aqui também tem mesinhas, tem banqueta. Olha esse preço, gente, ó, uma mesa, duas banquetas, por R$ 79,99. É onde você compra por esse preço. E desse outro lado, são mais quadros, ó, tem de cachorro, tem de gato, tem de carros. E mais aqui, ó, gente. E cada quadro desse, ele tá custando R$ 12,99. Achei o preço bom, ó, ele é de latinha. Lindo, lindo, lindo. R$ 12,99. Bem barato. Aqui, ó, também tem esses quadros, que dá pra criança escrever e depois se apaga com aquelas canetas movidas a álcool. Eles custam R$ 29,99. Achei bem bonito. E aqui, ó, tem quadros, ó, pra colocar em mesa de jantar, sala. Esse tá custando R$ 69,99. Esse de flor, olha que lindo, ó, é uma rosa vermelha. Gente, parece uma pintura mesmo. Pra quem olha de longe, pensa que é uma pintura, né? Mas quando você se aproxima, não, porque não tem um relevo mais lindo. Esse outro também, olha que lindo. E olha o detalhe dele, ó. Achei lindo, R$ 79,99. Tem esse outro. E mais quadros aqui, gente. Esse aqui também achei lindo. Olha esse preço, R$ 24,99. Aí tem esse de rosa. Esse com esses pássaros. E essa outra opção aqui. Aí aqui tem descanso de copo. E vem até com abridor. Esse aqui, ó, com abridor da Brahma. Esse descanso tá custando R$ 7,99. Achei muito barato. Tem esse da Corona, R$ 7,99. Gente, é bem barato as coisas aqui. Então, dá pra você montar a casa. E pagando pouco. E aqui também tem essas telas. De pintura abstrata. E tá custando R$ 39,99. E só vem uma. Aí aqui tem essas esteirinhas de sofá. Ó. Tem com essa estampa. Esse. Esse aqui que é imitando Gucci. E olha esse preço. R$ 14,99, né? Aí tem da Heineken. Então, gente, dá pra decorar a casa pagando muito pouco. Já aqui desse lado tem esses quadrinhos pra você guardar rolhas, tampinhas de cerveja. Também fica de dica pra você presentear. E olha o preço. R$ 44,99. Esse aqui também. Olha que lindo pra colocar no cantinho da bebida. Pra quem tem aquelas cozinhas gourmet. Tem o grande de R$ 59,99. E aqui mais opções de quadros. Olha esse aqui que é lindo pra quem tem casa na praia. Achei bem lindo. Gente, olha o que eu achei. Essa caixa livro da Louis Vuitton. Olha esse preço. R$ 19,99. Ela não abre, mas, gente, linda, linda, linda. E o preço, né? Tá muito bom. E tem da Madeline Mouron. Também o mesmo preço. R$ 19,99. Aí aqui mais opção de quadro. Olha esse quadro grandão. E sabe quanto que ele tá custando? Esse aqui, ó. Com costela de Adão Dourado. R$ 189,00, ó. Aí você vai naquelas lojas de decoração. Um quadro desse é em torno de mil reais. Tem esse outro também. Lindo, lindo, lindo. Olha pra quem tem salão de beleza. Esse tá custando R$ 149,00. Esse de costela também achei lindo. E aqui opções de espelho. Tudo que é tamanho, modelo. Tem espelho de R$ 59,00. R$ 79,00. Tem espelhos menores. Olha esses aqui, ó. R$ 79,99. Aqui mais quadros. Olha esse. Que lindo. Gente. Lindo, lindo, lindo. Esse quadro. Deixa eu ver se eu acho o preço dele. Não tem. Mas pelo que eu tô vendo também, não é tão caro, né? Porque a loja, ela tem um preço justo. E mais quadros aqui, ó. Ali, ó. O setor de porta-retrato. Esses quadrinhos também. Olha que lindo pra colocar na cozinha. Esse de banheiro. R$ 11,99. Olha esse que lindo. Gente, R$ 11,99. E aí, ó. Pota-retrato. Qualquer um desses. R$ 9,99. Esse branquinho. R$ 29,99. Olha a caixa da Chanel. Pra quem ama a Chanel, gente. Ó. R$ 19,99. Aí, você vai comprar nesses sites. Você paga caro pra caramba nessas caixas. Gente. Linda. Tem essa outra também. Olha. Pura riqueza. Puro luxo. R$ 19,99. E essa outra aqui também. Olha, ó. Ah, é a mesma, né? Só muda a posição. E aí, como que você faz? Ó. Usa assim, ó. R$ 19,99. Você vai comprar na internet. Uma caixa dessa é R$ 150,00. E aqui, R$ 19,99. Bem, tem flores permanente. Ó. Tem mini botões de rosa. Essas vermelhas. R$ 19,99. E aí, ó. O setor de cabides, ó. Tem cabides de R$ 6,99. Três cabides transparentes de R$ 7,99. Preto. Cinco cabides preto. Por R$ 4,99. Então, cada um tá saindo a R$ 1,00. Bem barato. E aqui são capas de máquina de lavar roupa. Gira em torno de essa aqui, ó. Pra aquelas máquinas. Lave-seca. R$ 49,99. Aqui, R$ 49,99. E você compra por tamanho da sua máquina, né? Aí, também tem capa pra tanquinho. Então, pra quem tem um tanquinho, quer conservar ele. Ó. Tem pro grande. Tem pro pequeno. R$ 39,99. Também tem forros pra colocar em tábuas de passar roupa. R$ 19,99. Capa protetora pra colchão. R$ 19,99. E esses aqui, pra você guardar edredom. Você lava, guarda, vai ficar limpinho. R$ 16,99. E tem capas pra travesseiro. Olha, gente, como que ela é. R$ 4... Não. R$ 6,99. Gente, é barato. E essa loja aqui vai fazer sucesso aqui na Zona Sul. Porque os produtos é muito barato. Nessa parte, são escorredores pra colocar talheres em gaveta. R$ 24,99. Tem no azul. Tem no branco. Tem no rosê. Também tem esse modelo que já é um pouco maior. Dá pra colocar mais talheres. R$ 16,99. E tem nessas cores. Aí aqui tem pra colocar ketchup, mostarda, maionese R$ 4,99. Tem quejeira pequenininha, ó. Por R$ 11,99. E aqui são potinhos também, ó. De tudo que é tamanho, modelo. Tem potinhos de R$ 24,99. Esse pra colocar frios, ó. Tem esse vermelho. Esse decoradinho por R$ 9,99. E tem a linha da Jaguar, que são dois potes. E esses grandes não tem preço. Os menores aqui, ó. Tá custando R$ 7,99. Aqui, ó. Mais organizadores de plástico pra você usar na dispensa, na lavanderia. Ó, tem esse que é um gaveteiro pra quem faz atesanato. Pra você que tem criança, quer pôr os brinquedos deles. Tem no preto, no branco, no marrom. R$ 44,99, gente. Bem barato. Esses porta-talheres também. Bem grandão. Tem no cinza, tem no branco. Por R$ 44,99. Esses outros organizadores, ó. Dá pra usar na cozinha, no escritório. Por R$ 34,99. E essas opções aqui, olha, ó. R$ 14,99. Olha como que ele é. Então, dá pra colocar no armário, na lavanderia. E esses outros de R$ 16,99. E aqui, são opções de vasos pra você colocar plantas. Gente, olha esse preço. R$ 79,99. Ele é de barro. Aí tem esse outro. R$ 89,99. Tem esse sem pintura. Olha esse grandão. R$ 99,99. Tem aquele de R$ 69,99. Esse grandão, R$ 119,99. Esse comprido aqui, ó. R$ 89,99. Esse outro também. Olha que lindo. R$ 69,99. R$ 69,99. E aqui, ó. São bacias. Olha o preço dessa bacia. R$ 24,99. Tem essa jardineira. R$ 12,99. E baldes, ó. R$ 69,99. E aí, ó. 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 Tchau. Para terminar o vídeo, eu vou mostrar esse macebo redondo ou cabideiro. Ele é todo de metal, dá para colocar bolsa, casaco e olha esse preço, R$ 69,99, bem barato. E aí, aqui é a visão do alto da loja, ela é enorme, então para você que está querendo comprar, renovar as coisinhas da sua casa e gastando pouco, vem aqui nessa loja, vou deixar o endereço dela na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixa aquele like que me ajuda muito e é isso, tá bom? Beijo para vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo ou a próxima dica. Beijos, tchau.